Olá, seja bem-vindo ao Mundo No Code. Eu sou o Gutenberg e no vídeo de hoje eu te trago três dicas que podem te trazer uma nova fonte de renda usando o Bubble. Mas antes de começar, não esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho, tá? Me ajuda bastante a continuar trazendo conteúdo relevante para você. E outra coisa, se inscreve no Google Telegram lá também que vai ter novidade lá. Valeu! Então vamos lá, galera. A primeira dica é aqui, ó. Recentemente o Bubble lançou na sua plataforma um marketplace que aproxima treinadores de aprendizes. E lá, se você se garante já, se você já é um expert no Bubble aí, e se você ainda não é, se você está estudando, é algo para você vislumbrar para você ir trabalhar no Bubble, tá? Você tem essa oportunidade agora. Vamos aqui para o meu computador que eu vou te mostrar. Aqui, ó, recentemente o Bubble lançou esse marketplace aqui. E aqui já existe alguns treinadores, tá? Temos aqui, felizmente, não temos ninguém que fale português aqui ainda. Na verdade, infelizmente não. Felizmente, né? Porque você pode ser um deles, você pode, se você quiser, você pode enviar um e-mail aqui para eles, enviando sua proposta, enviando seu currículo. Eles vão avaliar e ver se cabe você trabalhar no Bubble ou não. E veja só, veja que coisa bacana aqui. Os preços aqui, ó, 120 dólares a hora, tá? Aqui é dólares. O pessoal está vendo a média dos treinadores aqui, cobram 100 dólares a hora. É um dinheiro muito bom, hein? Então, é o seguinte, se você quer trabalhar no Bubble, você vem aqui, ó, estou interessado. Você preenche um formulário aí, envia para eles e aguarda o contato do Bubble, tá? A segunda dica, nós vamos aqui, o BuildCamp. Não sei se você conhece, o BuildCamp é do Gregor John. É um cara renomado aí no mando do Bubble. Ele é o instrutor oficial do BootCamp, Bubble.io. E ele desenvolveu recentemente a sua comunidade. E aqui dentro da comunidade, você pode fazer um cadastro rapidinho aí. Tem várias ferramentas aqui dentro da comunidade. E uma delas é a aba Jobs aqui. Dentro da aba Jobs, o pessoal coloca aqui sempre, publica vagas de trabalho. Então, veja aqui, ó, precisa de um desenvolvedor de 50 a 75 por hora, entendeu? Para desenvolver uma aplicação, 2.500 dólares. Então, aqui também você encontra vagas de trabalho no BuildCamp. Além de várias outras funcionalidades que tem aqui dentro da comunidade do Gregor. E agora vem a cereja do bolo. Como não poderia faltar, não ia falar só dos gringos, né? Aqui no Brasil nós temos grandes desenvolvedores. Acredito que hoje nós temos a maior comunidade do mundo de desenvolvimento no Code. que é a comunidade do grande Renato Asso. Grande abraço, Renato. E seguinte, ele criou também o seu Marketplace aqui. E aqui dentro do Marketplace tem vários profissionais já cadastrados. Tem algumas empresas de agências de desenvolvimento já cadastrados aqui também. Só não está aparecendo aqui, Renato. Qual foi, cara? Tá algum erro aqui. Agora foi. Seguinte. Ok, aqui já tem algumas agências. A Props Digital, que é do Props aí, que é parceiro nosso aí. Tem o do Codnuts, que é do Mario. Grande cara aí também. Tem algumas agências aqui. E aqui você pode ver o portfólio dos desenvolvedores da agência. e você pode cadastrar também a sua agência ou o seu portfólio e conseguir algum trabalho aqui, alguma renda extra para você, tá? Eu mesmo recebo diariamente e-mails de pedido para desenvolver aplicações. Então, se você quer trabalhar com isso, vaga tem e trabalho tem muito também, tá? Deixa eu lhe falar que ele tem muito trabalho. A demanda está muito alta. Então, seguinte. Aqui você pode se cadastrar na plataforma do Sem Codá para receber convites de trabalho. Mas para isso você precisa ser membro da comunidade. Então, se você ainda não é membro, tem o link aí na descrição, o link do curso. Você faz o curso, se você está aprendendo ainda. Se você não faz e quer participar, clica no link aí, adquira o curso, entra na comunidade e aí você vai poder cadastrar o seu perfil aqui no Marketplace, tá? E uma última novidade, um último bônus aqui é o appspub.com. Foi desenvolvido por esse jovem padauã que vos fala aqui. Aqui dentro da plataforma eu criei algumas abas, né? Eu criei aqui uma aba ferramentas, que é onde você pode achar, encontrar ferramentas que vai maximizar o seu desenvolvimento, vai acelerar o seu desenvolvimento. E você pode cadastrar ferramentas que você acha que são úteis também para outros desenvolvedores. E aqui tem algumas ferramentas que a gente utiliza para desenvolvimento. Então, aqui dentro da plataforma tem também o fórum. Eu criei um fórum aqui de discussão. Se você quiser, tiver alguma dúvida, algum questionamento ou quiser mostrar seu trabalho, é só entrar aqui no appspub.com, fazer um cadastro e entrar no fórum aí e cadastrar a sua dúvida, da sua dúvida, seu questionamento, tá? Que tem sempre alguém aí querendo lhe ajudar. E temos aqui também a parte de produtos, que é a parte inicial, se você está em desenvolvimento de algum produto, se você tem um produto desenvolvido já, você cadastra aqui, envia ele para essa plataforma e aqui o pessoal conhece o seu trabalho, tá? E pode entrar em contato com você também para você desenvolver projetos para eles. Então, então é isso. No mais, queria falar essas três, quatro como bônus do appspub, né? A comunidade do Renato, que é a melhor comunidade do país, que tem, você pode cadastrar o seu portfólio lá e conseguir algum trabalho. O Buildcamp, que é de fora, é gringo, né? Então, é imprescindível que você fale inglês. Então, se você quer arrumar algum trabalho aqui, você vai precisar falar inglês. E tem o do Bubble também, que é a maior novidade do Bubble aqui. Você pode tentar a sua vaga aí. Eu mesmo já tentei, mandei lá, viu? Brincadeira. Mas, no mais é isso. Mais uma vez, muito obrigado por ficar comigo até aqui e até mais.